A tradução caipira A tradução caipira Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz O mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Nas coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Falso no chão Cantando, interpreta a poesia Levanta a alegria onde há solidão Cantando, interpreta a poesia Levanta a alegria onde há solidão O amnestino é o meu ganadário O meu dicionário é a explicação A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento É a luta de um velho talento Eu ligo por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Eu ligo por dentro Sem nunca cansar Eu ligo por dentro Eu ligo por dentro